Então, tu és um cão e eu sou Batman. Não sou lá muito bom com animais. Pois, eu não sou lá muito bom com pessoas. Talvez por causa da minha cachorriça traumática. Quando eu era criança, a minha família veio-me retirada. Quando eu era cachorro, foi retirado a minha família. Por isso o meu coração me torceu. As minhas emoções sempre controladas. Nunca deixando ninguém fugir as minhas defesas penetráveis. Ah, que sou lixo. Isso não pode ser higiênico. Todos os dias, o Supes e eu saímos juntos. Tu veneras literalmente o chão que aquele tipo pisa. Tecnicamente, ele voa. O Batman trabalha sozinho. Excessão feita ao Robin. E ao Alfred. Ao Comissário Gordon. A equipa de informática. O tipo que o Morgan Freeman fez. O que é que eu tenho aqui? O bruxo de borracha! O bruxo de quê? É bom que seja um brinquedo licenciado, senão ainda não passo.